Com Alain ninguém pode, muita dignidade e muita competência, sai do dia Santa Cruz! Dia 15 de novembro não esqueça, pra prefeito Alain Carneiro é 55! É o Carneirinho, voto sim sim, em Alain Carneiro, voto de coração, Santa Cruz vai crescer, com Alain Carneiro, voto eu, voto você! E é o Carneirinho, voto sim sim, em Alain Carneiro, voto de coração, Santa Cruz vai crescer, em Alain Carneiro, voto eu, voto você! Com Alain ninguém pode, com muita dignidade e muita competência, sai do dia Santa Cruz! Ô maninha, eu tô cansado, vou te apretar sozinha, maninha! Ô maninha, Alain Carneiro vai dar uma lavadinha! Tá ali, tá ali, bota o Carneiro, tá ali, bota o 5 ou 6, tá ali, tá ali, bota o Carneiro, tá ali, bota o 55! Ô maninha, eu tô cansado, vou te apretar sozinha, maninha! Ô maninha, 55 vai dar uma lavadinha! Tá ali, tá ali, bota o carro, 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 tá ali